Olá pessoal, sejam bem-vindos na piada do dia site maulocalotta.com Dois amigos se encontram depois de muito tempo Oi rapaz, como vai? Oi, caragão! Tudo bem? Agora, vamos sentar um balzinho Os caragão se sentem no balzinho e batem o papo, per caramba começam a bater papo, falam de tudo, tudo aquilo que é que nunca falaram em um monte de tempo, falam de tudo Chega um tempo, depois de um passar de tempo o cara lembra que a sombra do amigo não estava muito bom Então ele pergunta, olha rapaz, o que aconteceu com a sua sombra? O cara fala, olha na cara dele e comenta a sombra do amor ela chora, chora e parla parla e chora, chora e parla Chega um ponto que o cara olha desesperado e fala, olha rapaz você não sabe quanta coisa nós havíamos passado como como a gente ficou atrás de minha sombra ela estava pra caramba a gente ficou atrás giramos um monte trazemos ela pra lá, pra cá da lá, da lá pra cá, da cá pra lá e a gente girou demais pra ela olha, rapaz, você não sabe e ainda ela não morreu ae 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 a